Eu acho que o Sporting ainda deve ser visto como um outsider, como uma das equipas que não é a favorita à conquista do título, mas pode perfeitamente lá chegar. Sim, tem estofre, pode fazê-lo, a equipa é boa. Aquilo que me parece é que o Sporting, para ser considerado um dos favoritos ao título, não lhe basta estar à frente do campeonato ao fim de oito jornadas, tem que prolongar esta liderança durante mais tempo e, sobretudo, precisa de conseguir ganhar jogos aos outros favoritos. No momento em que o Sporting ponderava a hipótese de vender o Palhinha no mercado, eu, na altura, tive a ocasião de dizer que seria um erro tremendo. Quando se fala de seleção, enfim, a conversa já pode ser ligeiramente diferente. Porquê? Porque há jogadores que estão à frente. Eu percebo a lógica do Fernando Santos e acho que sim, acho que o Palhinha vai acabar por ser chamada à seleção se mantiver o rendimento. O Palhinha não é difícil, o Palhinha é caro, porque é fácil, é chegar lá e bater a cláusula. O que eu acho é que o Palhinha, que é um extraordinário jogador, um extraordinário avançado, está ainda assim demasiado valorizado, sobretudo se tivermos em conta que estamos a falar do mercado português. Portanto, eu acho que o Sporting, tendo um Palhinha e a idade que já tem, não o iria buscar numa lógica de poder vir a rentabilizá-lo e vendê-lo mais tarde. A ir buscar-lo seria sempre uma lógica de rendimento desportivo. Se o Sporting vai optar por ir buscar o avançado, eu acho que precisa de mais um, de facto. Foram dois tiros em cheio. O Mundo Santos é um jogador que define como poucos nos últimos 30 metros. E o Pedro Gonçalves, enfim, ninguém estaria à espera que ele chegasse a este momento já com os 9 golos que ele já marcou. Portanto, tem sido a melhor surpresa da Liga Portuguesa nesta época. Convém que os jogadores, de certa forma, se completem e, entre eles, acabem por cumprir todas as tarefas que há para cumprir. O Pizzi é um jogador que dá golo na chegada à área, e isso ele dá, de facto. Mas depois não dá capacidade defensiva, porque não dá. E, sobretudo, não dá segurança na posse, porque, ao arriscar muito, desde muito atrás, acaba por promover muita perda de bola. O Benfica precisa, de facto, ter um outro jogador que faça dupla com ele, que dê à equipa aquilo que ele não dá. O que é que traz o Chiquinho? Traz criatividade, traz um bocadinho mais de segurança na posse, mas menos risco do que o Pizzi, mas traz muito menos golo. Pode o Benfica jogar com o Chiquinho ao meio, o Pizzi a meio e a direita. Depois, onde é que joga o Rafa? Portanto, acaba por ser um bocadinho percebermos onde é que os jogadores encaixam. Jorge Jesus adaptar o sistema de jogo. Acho difícil. O Weigl é um jogador que exige três métodos. De facto, é um jogador que é muito bom naquela lógica de baixar para entre os centrais, para iniciar a organização ofensiva. Garante posse, mas depois precisa de um oito que dê, ao mesmo tempo, a tal intensidade defensiva que ele não tem e que, ao mesmo tempo, também consiga galgar campo, um box-to-box, seja capaz de aparecer perto da área. Eu acho que faz sentido. Acho que o Willem é um excelente seis. É um seis de cariz ofensivo, um seis de passe, de risco, um seis que começam nele, muitas vezes, as manobras ofensivas da equipa, não é propriamente o seis típico de Jesus. Olhe, não é em grande parte, é em algumas, de facto. A maior parte das equipas, para contrariar a primeira zona de pressão dos adversários, que é feita geralmente em dois, com dois homens, porque a maior parte das equipas, quando defendem, defendem em 4-4-2, mesmo que ataquem de outra forma. Geralmente, uma equipa que ataca em 4-3-3, o que faz num momento defensivo é que os dois extremos baixam para cobrir os corredores no apoio aos laterais e o 10, o médio centro mais ofensivo, avança ao encontro do ponta-de-lança para garantir ali a primeira zona de pressão, e portanto, a maior parte das equipas, mesmo que ataquem em 4-3-3, defendem em 4-4-2, isto significa dois homens para a primeira zona de pressão. Qual é a melhor maneira de passar uma primeira zona de pressão com dois homens? É ter três. Daí a lógica dos três atrás. Acho que o problema tem mais a ver com outra questão, que não é tanto o preenchimento do espaço na largura, mas é mais a proteção da profundidade. Eu acho que tem a ver com dois fatores. Um deles é a ideia de jogo do Sérgio Conceição, e depois tem um bocado a ver também com o facto do Marega conhecer muito melhor as ideias do Sérgio Conceição, e o Taremi está ainda agora a começar a conhecê-las. Acho que este Braga está forte. Acho que este Braga tem condições para poder lutar ao nível do suporte. Acho que o Braga aparece tal como o suporting, como outsider, com uma diferença. O Braga já, neste momento, está ali a segundo lugar, a quatro pontos do primeiro, que é o suporting, mas já jogou no Dragão e já jogou no Estádio da Luz. Possível é, e também acho que concordo consigo, o Vítor Oliveira faleceu cedo demais. Digo-lhe já que sim, naturalmente é possível. Pode chamar-se à segunda liga Vítor Oliveira, em função do Vítor Oliveira ter sido o rei das subidas e ter, em toda a sua carreira, conseguido promover 11 equipas da segunda liga à primeira. É um recorde que eu duvido que alguma vez venha a ser sequer aproximado, quanto mais igualado ou ultrapassado. Agora, se vai acontecer, acho difícil, porque aqui há uma questão que é, geralmente o naming das competições tem a ver com patrocínios, os patrocínios têm a ver com dinheirinho, o dinheirinho serve para pagar aos jogadores. E acho complicado, de repente, a segunda liga passar a chamar-se Liga Vítor Oliveira, ou a segunda liga Vítor Oliveira, porque isso iria, objetivamente, implicar uma quebra de receita. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda à sexta-feira, às 12h30.